Torcedores do Flamengo foram à loucura nesta quinta-feira, quando as imagens da nova camisa de aquecimento, de pré-jogo, do time rubro-negro vazaram na internet. Olha aí a imagem da nova camisa do Flamengo, que o clube ainda nem anunciou oficialmente, mas os torcedores já estão curtindo bastante. A camisa é preta e tem detalhes que remetem à história do clube, dos principais títulos, como as Libertadores de 1981 e também de 2019. E aí você, torcedor rubro-negro, que está com a gente aqui no Lei Agora, gostou da camisa nova do Flamengo de pré-jogo? Está aí, esse é o novo manto rubro-negro que o time vai usar antes das partidas. Mais detalhes, fique ligado com a gente, leiagora.com.br.